Meus caros, já a seguir as novas medidas de desconfinamento do nosso imperador António Costa, medidas essas absolutamente discricionárias, sem qualquer suporte científico, embora ele enche a boca sempre com a ciência, mas enfim, isto é política, estes prazos são completamente discricionários, não têm nenhum respaldo na ciência, pelo menos ele não os mostrou, e depois de uma Assembleia da República, passar mais um cheque em branco para o 13º confinamento, para o 13º estado de emergência, melhor dito, e portanto ele está habituado a receber estes cheques em branco, pode desconfinar, pode confinar, pode fazer o que quiser, e só depois do estado de emergência aprovado é que ele diz o que vai fazer, o que é alguma coisa de excepcional no mundo civilizado. Primeiro, o homem recebe a autorização para fazer o que quer, e depois a seguir ele explica o que vai fazer, inacreditável, num país democrático, num século XXI. Na próxima segunda-feira, 15 de março, gostaria de destacar as seguintes atividades que podem reiniciar-se. Então, mas ele vai destacar as seguintes atividades no dia 15 de março, conforme acabou de dizer, ou vai destacá-las já. Temos que perceber em que língua é que estamos a trabalhar. Primeiro, e que diz respeito às crianças, a reabertura das creches, dos jardins de infância e das escolas do primeiro ciclo. Em segundo lugar, e no que diz respeito à atividade comercial, voltarão a abrir as lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo, e também as livrarias. E também podem ser retomados as atividades de cabelareiro, barbearia, manicures e similares. Então, mas porquê é que é nesse dia que vai ser retomada essa atividade toda? Porquê é que algumas já não foram retomadas antes, e porquê é que algumas não serão retomadas depois? Onde é que está a ciência por trás disto? Não há qualquer tipo de ciência por trás disto. Apetece-lhe a ele que a partir de segunda-feira estas atividades sejam retomadas e não outras? Dia 5 de abril, poderão então reabrir as escolas do segundo e do terceiro ciclos, poderão abrir as lojas com porta para a rua até 200 metros quadrados e com atendimento ao público, poderão abrir as planadas de restaurantes, cafés, pastelarias, não devendo ser possível ter mais de 4 pessoas em conjunto. Mais uma vez, porquê é que essas atividades podem abrir nesse dia específico e porquê é que as pessoas não podem ser mais do que 4 à mesma mesa? Porquê? Onde é que está a justificação para isso? E reabrirão também os museus, os monumentos, galerias de arte e outros equipamentos desta natureza. E é isto, como vêem, António Costa decide as datas em que qualquer uma das atividades pode abrir, ele é que decide, esta abre agora, aquela abre depois, baseado em quê? Nada, é o que lhe vier à cabeça, é o que lhe parece. Aqui podem estar 4 pessoas, porquê não 5, porquê não 6, porquê não 3, porque ele decide que são 4. E temos um imperador destes, um novo imperador do século XXI, com cheques em branco passados sucessivamente pela Assembleia da República, a Casa da Democracia, que devia escrutinar justamente as razões pelas quais o homem decide estas coisas tiradas da sua própria cabeça, não é? Estas decisões, que eu posso dizer que são absurdas porque não têm nenhum respaldo científico, têm, no entanto, um cheque em branco, uma carta em branco, passada pela Assembleia da República, a Casa da Democracia, que lhe passa autorizações para ele fazer o que ele bem entender, antes mesmo dele indicar a essa mesma Casa da Democracia o que é que pretende fazer. Portanto, faça lá o que quiser, António Costa, o PSD diz que pode fazer o que quiser, e depois queixa-se, o PSD diz que pode fazer o que quiser, e depois acontece isto, depois ele decide, a posteriori, depois de ter os cheques em branco, é que ele decide o que vai fazer. Isto é inacreditável, em pleno século XXI. Isto é a maior estupidez a que eu assisti nos últimos anos. A 19 de Abril será a vez de abrir o ensino secundário e o ensino superior, os teatros, os auditórios, cinemas e outras salas de espetáculo, as lojas do cidadão e os restaurantes, cafés e pastelaria, voltarão a poder ter serviço de mesa no interior, limitados a quatro pessoas e a seis pessoas nas planadas. Passarão também a ser possíveis eventos no exterior, sujeitos à lutação definida pela Direção-Geral de Saúde, e poderão ter lugar celebrações, como casamentos ou batizados, com uma limitação de 25% da lutação dos respectivos recintos. Um imenso e interminável churrilho de arbitrariedades sem ter a mínima justificação científica, nem para as datas, nem para estes números anunciados. 25%, quatro pessoas, seis pessoas, daqui a nada vai falar em 50%, é completamente à balda. Imperador Costa faz deste país o que quer e o povo tem a boca fechada e os partidos do Arco do Poder também. Portanto, depois não se queixem. Finalmente, a 3 de maio, os restaurantes, cafés, pastelarias, poderão ter serviço de mesa até seis pessoas no seu interior e poderemos ter grandes eventos exteriores e eventos interiores, sujeitos à lutação da Direção-Geral de Saúde e as celebrações, como casamentos ou batizados, poderão ter aí uma lutação de 50%. É por isso um processo gradual para o conjunto das atividades que temos mantido encerradas e que está, obviamente, sujeita sempre a uma reavaliação quinzenal de acordo com a avaliação de risco que adotámos. Essa avaliação de risco tem, por base, dois critérios fundamentais consensualizados entre os diferentes especialistas. Por um lado, e no eixo vertical, o número de casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Por outro lado, no eixo horizontal, o nível, a taxa de transmissibilidade medida através do famoso R que nos tem acompanhado desde o início desta pandemia. O famoso R, que é tudo menos ciência. É uma estimativa, um pressuposto baseado numa fé. Ou seja, eu fui infectado pelo António, pelo Manoel ou pela Francisca? Por algum dos três, sequer? Não terá sido uma quarta pessoa? Como é que nós sabemos quem infectou quem? Nós estamos em contacto com tanta gente, não é por a pessoa dizer, ah, eu estive com o fulano, eu estive com o Cicrano, eu estive com o Beltrano, que, obrigatoriamente, essa pessoa foi infectada por esse indivíduo. Pode ter sido infectada por outro. Portanto, esse R vale bola, cientificamente. Há uma vergonha. É apenas uma estimativa, é uma estatística forçada, é inventada, é um modelo matemático, como o das alterações climáticas, que nos dá a previsão para daqui a 100 anos do clima da Terra, mas não nos dá a previsão para daqui a 4 dias. Absurdo. Se hoje estamos muito melhor do que estávamos há duas semanas atrás, continuamos ainda a estar numa situação pior do que aquela que estávamos a 11 de setembro, quando decretámos o primeiro estado de contingência e a 4 de maio do ano passado, quando iniciámos o primeiro desconfinamento. Por isso, podemos começar a abrir com segurança, mas esta abertura tem que ser uma abertura prudente, cautelosa, gradual, como eu disse, a conta gotas. De todas essas datas que Costa referiu, faltou-lhe a principal, a mais benéfica para Portugal, que foi o dia 25 de novembro de 2015. Não por ser o aniversário do 25 de novembro, data em que nos libertámos do comunismo. Não, por ter sido o dia anterior à sua tomada de posse. Portugal era bem mais feliz no dia anterior à tomada de posse do 21º Governo Constitucional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.